Tapping Stone está gravando Johnny Knox se viu Vou levar a Barretes Motorsacres Aí vamos nós, vamos chegando Segura Opa, elevação na vista E agora já não vimos nenhum radar, móvel Só os fixos, menos mal Achei que ia estar impregnado de radar Achei que ia estar impregnado de radar Achei que ia estar impregnado de radar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.